E aí meus amigos, bem-vindos ao canal Vai Lá na Veia Aqui muita gente já conhece, o Antônio Quem não conhece, vou colocar um card aqui em cima do primeiro vídeo que eu fiz com ele Do... como é que chamava o vídeo? O veleiro que foi parar nas quedas Vídeo bastante acessado, é, primeiro perrengue E o Antônio tá aqui comigo hoje em Mogi das Cruzes Uma honra ter você aqui Antônio comigo Honra em mim, tá visitando aqui O que o Antônio tá fazendo aqui hoje? Nós távamos levando, nós não, ele tava levando o barco pra Paraty Porque já aproveitando aí, nós vamos deixar o barco lá em Paraty O pessoal tem perguntado, tá fazendo os passeios, Rodrigo? Tá sem o barco, mas tá fazendo o chatter, as aulas Tamo, continua a mesma coisa O Antônio aqui é meu sócio, meu parceiro Sempre que estivermos juntos, vamos continuar juntos Então o Antônio continua fazendo os passeios aí pro Vela na Veia E as aulas E eventualmente eu vou estar no barco com ele e tudo Vamos fazer essa travessia, ele foi fazer essa travessia pra Paraty Ele com o filho dele e o Matheus E teve umas aventuras aí, né? Teve uns perrengues Teve uns aventuras aí Teve perrengue Então acompanha o vídeo aí que vocês vão ver Teve vela rasgada Enfim, hoje ele tá aqui em Mogi Por conta disso Eu tinha um jogo de vela reserva Então pra gente continuar com as aulas, os passeios aí Ele veio buscar a vela, vai comprar as velas E vamos montar lá no barco semana que vem Pra não parar, né? Então acompanha o vídeo aí E aproveitar muito agora o verão de Paraty Sim Um lugar sensacional Então quem quiser, entre em contato aí O barco tá em Paraty, um lugar lindo, maravilhoso Não preciso nem falar Tá na Praia dos Vagabundos lá E vai fazer uma linda velejada Com o meu amigo Antônio Que tem muita experiência aí O nosso, né? O nosso também Semana que vem mesmo a gente tá lá Se Deus quiser Vamos começar a pintar o barco É, vamos fazer uma reforma no barco Então acompanha o vídeo aí Vocês vão gostar Uma velejada linda aí Que tem bastante vento E tem essa aventurinha a mais aí Pra vocês acompanharem Pra vocês verem que barco não é só passeio É aventura e emoção Então vamos lá, bora pro vídeo Bom, dia 4 de outubro Primeiro dia aqui Saindo o saco da ribeira O Antônio vai narrar pra gente Alguns trechos do vídeo aí Então aí, o que que... Bom, a gente tá saindo da ribeira, né? Nesse momento a gente sai no motor E logo em seguida já começamos a velejar Foi um dia, uma velejada muito boa Essa primeira perna, até piscinguada A gente conseguiu fazer praticamente inteira na vela Um vento forte nesse dia Você vai ver, teve uma velejadinha boa E... O objetivo aí da viagem foi levar o... A princípio a gente tinha um encontro Dos veleiros brasílias, né? É, mas já tinha a ideia de deixar lá Já, a gente já tava com a ideia de deixar o barco lá pro verão Então... E uma coisa que o Adriano falou, Rodrigo Que eu acho importante a gente lembrar Pros nossos... É... É um lugar super bucólico, né? Uma praia super querida no estado de São Paulo E é um dia que tava vazio, né? Também não tava um dia muito bom E nessa viagem subiu você e o Matheus Que é o seu filho Eu e o Matheus Nesse dia a gente fez essa parada aí Liga das Covas Ele desceu pra conhecer E depois a gente tentou seguir viagem Essa velejada aí... Dá pra ver que o vento... Vocês tão numa orça aí... Isso... Fechada forte, né? A gente tem que ir aí pra esquerda, digamos assim No vídeo, né? Lá pra frente O Paraty tá lá pra frente do lado esquerdo Vocês tão numa orça aí... Aí muito... Abrindo pro mar aí você tava Isso, a minha ideia era abrir lá pra fora Pra depois fechar Mas a gente tava derivando muito pra trás Então o que eu avaliei? Que o barco ia sofrer muito Com onda de frente, vento de frente E a gente ia demorar muito pra chegar Ia sofrer muito Então resolvemos voltar E pernoitar na Pisinguaba Esperando a frente fria Ah, então depois dessa velejada aí Vocês retornaram pra... Retornaram Que essa velejada tá com vento de leste E nós tão indo Na verdade pra leste, né? Aí nós voltamos Foi aí que o Matheus foi Conhecer umas praias novas aí Pra surfar, fazendinha E depois... Essa praia que ele foi surfar E onde que é? Você ancorou barco aonde? Em Pisinguaba Em Pisinguaba Aqui nós estamos na Pisinguaba Ah, vocês chegaram a voltar pra Pisinguaba Aí ele foi pra uma praia Aqui é Brava de Camburi Olha, ele pegando umas ondas Surfar bem Surf E ele foi pra fazendinha também Que é uma praia que tem ali Mas só rola onda em dias muito específicos Sim E nesse dia tinha alguma coisinha Aí ele tá, ó Retornando pro barco Provavelmente E nesse momento Enquanto ele tá surfando Eu já tava costurando a vela Que já tinha rasgado um pedacinho Então eu já tinha feito um remendo A gente já tinha Já sabia Olha, ó Quem quiser fazer uma surf trip aí Com a gente aí É isso aí É aí, ó Todo não sabe onde levar, hein Isso aí Tem uns pontos secretos aí Legal E aí a gente pernoitou aí Esperando a frente fria Ah, então vocês pernoitaram aí Pra esperar o sul Vento sul pra subir Isso, vento sul Que aí a gente tinha uma previsão De vento de 11 a 18 nós Tá E esse saco aí Nas pernas aí Isso aí, não Esse é frio Olha como tá frio Olha, agora que eu reparei Uma jaqueta Aqui já tá vento sul, ó Já estamos na frente fria Já estamos voando O barco tá seis nós aí Com a vela risada E vento de alheta E tá andando muito Estamos voando aí A gente ia chegar muito rápido Se não fosse a questão das velas E vamos falar O acidente aí que a gente teve Foi com as velas, né O incidente, né Era um acidente E assim, tudo começou Com o rasgo da vela Quando o vento começou A ficar mais forte Do que o previsto Eu decidi fechar a genoa E com o vento de alheta Só com a mestra Aqui já tinha Não, aqui tava O que a gente tava esperando mesmo Tava bom Tava 15 nós 12, 14 Rajada de 18 e tal Mas tava velejando Qual que eram as condições Dessa vela? São velas antigas? Muito velhas Muito velhas A mestra já tinha dois remendos A gente já sabia Já sabia que uma hora podia Uma hora ia arrebentar E aí isso aí foi uma velejada Que realmente tava forçando o barco A gente deslevou gasolina Porque sabia que talvez Não desse mesmo Pra vela não iria aguentar Ou tivesse que fechar Quando nós tentamos Aí mais pra frente um pouquinho Porque aqui a gente já tá chegando Na Joatinga Aqui ó E tamo voando ainda Aqui vocês já estão Através da Joatinga Mais ou menos Não Não tá Mas tá chegando Já tamo aí Vai Já passou trindade Mais ou menos Através do sono Talvez Tá E quando o vento começou A ficar muito mais forte Aí é engraçado Dá pra ver esse céu azul Em cima aí Essas nuvens do lado direito Você vê que é nuvem de frente fria De frente fria E atrás tá uma escuridão Olha lá Olha lá pra trás É verdade Quando você vê atrás A gente vê que A frente tava atrás Da gente empurrando o barco Ih Então aí já tamo próximo De começar a entrar Aquelas rajadas fortes de vento Que onde que Já Houve um incidente Aí o que acontece Quando deu a rajada forte Quando a gente percebeu Que ia começar a ficar muito forte Vamos fechar a Genoa Na hora de fechar A Genoa ela rasgou A Genoa rasgou Então aí que por enquanto Tá tudo bem Tá tudo bem Vocês vão ver só no final mesmo Do vídeo Que a avaria que deu na vela Mas aí são minutos antes Do incidente aí Das duas velas rasgadas Exatamente E aí depois que rasgou Aí rasgou a Genoa E em seguida rasgou a Mestra Caramba E aí Antônio Você continuou a viagem Como? Aí o que acontece Aí motor né Motor Aí Aí já Já tá a vela rasgada A Genoa ali já foi Pro espaço Já tá planejando Já tá picotada E aí um buraco Ah a Mestra aí também já foi Mesmo assim A Mestra continuou velejando Até o final Porque quando eu vi Que ela já tava condenada mesmo E também já tinha um monte De remenda Eu falei Não agora Ela veleveu Ah você foi velejando Com ela mesmo assim Mesmo assim No motor e velejando Mesmo assim O barco fazia Seis sete nós Que tava surfando Velejando E assim E foi assim Chegando lá Chegou Tudo bem E agora o barco tá lá É um lugar maravilhoso Com as velas novas Estamos aqui Vamos reparar Levar as velas novas Vamos pintar o barco O Rodrigão vai lá pra ajudar Vamos com certeza E é isso aí meus amigos Então essa foi a velejada O incidente aí com as velas Foi ainda velejada Mais um perrengue Mas é assim Quem quer velejar Já tem que saber Que pode passar por tudo isso aí E tem que estar preparado Mentalmente né Tem Porque na hora é um susto Na verdade Muita gente Nesse dia Muita gente passou o perrengue O que aconteceu de anormal Nesse dia Rodrigo Foram muitas horas de dentro Normalmente É uma hora e meia Duas horas de pancada E depois Nesse dia não Ele ficou ventando Durante muito tempo Acho que foram umas 4, 5 horas De vento Forte Constante E judiou muito Mas foi uma experiência fantástica Realmente Não me arrependo É uma pena Elas não terem aguentado Já vamos chamar a atenção Aí vocês devem ter visto No vídeo ali Um galão azul Solto Então Ali O que vocês tem pra falar Então Eu queria dar uma dica Que eu aprendi O galão ali Tem que ficar amarrado Ele não estava Na emergência Foi na correria Na emergência Mas ele também estava Muito pesado E era água Não era gasolina É bom que se diga Mas eu aprendi uma coisa Que eu não sabia Eu queria passar A gente não deve deixar Nenhum peso Assim na velha de água Na velejada Na velejada Então Existe o equilíbrio Do barco Então Um grande amigo Ronaldo Um gigante Um abraço Para o Ronaldo Um gigante Nosso amigo Tem um veleiro Maravilhoso Acho que o mais bonito Os Brasília 27 Mais bonitos Dentro E ele me disse Antônio Peso Abaixo da linha d'água Então coloca esses galões No salão Saiu para velejar Teria o certo Você vai ver Que o teu barco Vai ficar com equilíbrio Menor Melhor Vai adernar menos Aí o pessoal fala Dos cruzeiristas Que andam com todos Aqueles galões Mas é que às vezes Não tem espaço Não tem Gasolina Mas assim Mas que nem você Ali na sua ocasião As velas já me agastam E era água Com certeza forçou mais o barco E era água O que é colocado para dentro Não há muito combustível Tanto assim Que não é travessia Então assim Dica Se puder botar o peso De galão De água Gasolina Para baixo da linha d'água Funciona melhor Essa era a dica Que eu queria deixar Que eu aprendi também É isso aí Então vamos lá gente Quem quiser fazer Passeio com a gente Fazer uma aula básica de vela Dá um Entra aí na descrição do vídeo Tem lá meu site Lá tem mais informações Tem meu celular E vai estar fazendo a aula aqui Com o Antônio Enquanto eu estou sem o barco E provavelmente ainda vai ser Por um bom tempo É o Antônio que está fazendo Ele sempre vai estar fazendo comigo Mas Agora é só ele Então Logo você está de volta Se Deus quiser Nem que for com 12 pés Então vocês Entram lá no meu site Dá uma conferida E entre em contato com a gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Bora venezar pessoal E vai ter bastante conteúdo Agora que a gente está Indo lá para o barco Dele semana que vem Para colocar as velas Vai ajudar Está prometendo que vai ajudar Tem que trabalhar Tem que trabalhar E aí a gente vai montar Conteúdo para vocês aí Obrigado por vocês Acompanharem Valeu pessoal Bons ventos Tchau Tchau Tchau